E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhority e hoje estamos de volta aí com o Steam World Dig, galera. Vamos continuar então a nossa aventura, que a gente tá chegando cada vez mais fundo e mais perto do grande mistério que o tio aqui do nosso protagonista deixou lá pra gente descobrir e revelar o mundo dos VaporBots, galera. Vamos lá então, como eu disse no último episódio, a gente liberou aqui um novo companheiro aqui, que, sei lá, parece um cara, um peãozão do chapéu aqui, de robô, que fica dançando e gay pra cacete, né. Então vamos falar com ele e ver o que ele tem pra nos oferecer, galera. Se ele tem alguns materiais novos, itens e coisa do tipo, vamos lá. Beleza. É... o carinha aqui chama Beef. Beef Bacon, acho que é um negócio assim. E vamos ver aqui os itens que ele tem pra nos oferecer, né. Ele tem um perfurador mestre, que é um pouco melhor do que o nosso. O que ele faz? Ele dá mais 4 de dano terrestre. Tá. É... o perfurador mestre 3000 tem uma broca com uma combinação avançada de sulcos que ajudam a remover a terra. Ok, eu acho que isso aqui vai ficar um pouco mais fácil da gente remover terra. Então, já comprei. Lampião a óleo. Tá, ele dá mais duração. Já comprei. Beleza, a gente gastou todo o nosso dinheiro. E vamos lá voltar então pra descobrir o mistério... Que nos aguarda lá embaixo. O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu liberei um portal. Só vou encher o tanque de água aqui. Vamos voltar pro nosso portal. Esse esquema de portal... Essas coisas me lembram um pouco o Diablo, galera. Não sei, mas é muito parecido, cara. Diablo 1. Especificamente, né. Vamos vir aqui já pegar esse minério. Pegar esse aqui. Liberar essa água aqui. Olha só. A gente agora... Destrói essa terra, ó. Isso, trouxa. Ai, ai, ai. Quase que eu caí, velho. Nossa, que merda. Ok, vou matar esse trouxa que tá lá embaixo. Deixa eu ver. Eu vou usar a picarita. Toma. Toma, pra ficar esperto. Toma. Toma. Ai, já era. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu destruir isso aqui. Eu tô moscando, né. Eu deveria tá pegando aqui a furadeira. Que agora... A furadeira aqui é o bicho, galera. É o bicho. Cachorrinho bateu ali. Beleza. Então, vamos pegar isso aqui. Tá ficando cada vez mais louco o negócio aqui, né. Parece que tem mais uma caverna ali, galera. E é lá que a gente vai. Eita, o que aconteceu aí, mano? O que foi isso? O que foi isso? Aí, deixa eu... Ver o que eu vou fazer aqui, né. Já sei. Vou pegar aqui. Dar uma porradinha. Aí, vou aproveitar agora. A gente já liberou aqui. Olha só. Tá pingando. Ácido aqui, né, galera. Tá... Tá uma zona isso aqui. Vamos entrar aqui dentro dessa caverna e ver o que tem aqui pra gente. Deve ter alguma coisa boa, né. Com certeza. Toma. Vocês viram? Eu não sei se vocês chegaram a reparar nisso. Eu não me lembro se eu fiz isso também aqui com vocês. Mas quando você ataca o Bebum, quando ele tá dormindo sem ele perceber... Você... Eita! Que isso, mano? Você... Consegue matar ele numa porrada só, galera. É tipo um stealth da vida. Olha isso, cara. Que louco. O negócio fica pulando. E nem maluco. Agora... Ah, tá. Agora eu já sei o que tem que fazer. Deixa eu só liberar aqui. Essa musiquinha de filme desse game, eu acho muito macabra, velho. Ela me lembra Freddy Krueger, mano. Você piquei? Mas beleza, né. Vamos lá. Aqui eu acho que a gente tem que correr e pular. Isso. Então é um negócio interessante pra gente pegar aqui, ó. Isso aqui é muito importante, porque vale ouro esse negócio aqui, né. Mais que ouro, na verdade. Ah, fiz merda. Sobe! Aí. Beleza. Ok, agora é chato, velho. Aí, consegui. Nossa, de primeira. Ok. Foi só pra pegar esse... Minério preciosíssimo aqui. Que eu não faço ideia do que seja. Vamos continuar a nossa quest aqui, então. Mano, tá uma loucura isso aqui. É bichinho pra tudo lado. O cara ali estourando tudo. Vem aqui, filho. Isso. Vem. Olha só a putaria que tá ali. Tá, pelo menos tem... Ah, já sumiu, cara. Que droga. Ai. Droga. Ok. Eu tô percebendo uma coisa. Agora só tem... Só tem terra aqui, né. Quer dizer, terra não. Pedra. Só pedra nesse esquema aqui. Tá ficando pesado o bagulho. Deveria ter comprado portal, cara. Não fui bom. Tá, mas eu acho... Ai, ai, ai. Quase que eu caí no ácido. Tá, tá punk mesmo o negócio aqui, hein. Olha só. Que brincadeirinha gostosa que tá aqui. Tem uns amiguinhos. Que que eu vou fazer com esse cara, hein. Droga. Será que eu vou ter que dar o louco aqui? Só eu acordar esse mané aqui, ó. Ai. Ai. Isso. Faz isso, trouxa. Isso. Se ferrou. Ok. Vamos vir por aqui. Eita. Tá uma zona isso aqui, galera. Ferrou tudo. Deixa eu ver. Eu deveria ter comprado um dinamite, cara. Ai. Sai, tio. Sai de mim, rapaz. É. Eu acho que tem coisa ali. Não, não tem. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que levar esse minério lá pra fora agora. Olha só que vacilão, cara. Eu vou matar esse trouxa. Você é quem, rapaz? Hã? Uhul. Otário. Vem aqui, bêbado. Nossa. Se empurrou também. Tá. Nossa missão tá ali, galera. Mas eu tô pensando em voltar lá pra cima. Porque eu vou precisar fazer isso. É. Eu vou subir ali. Que é rapidinho. Vamos voltar lá. Deixa eu ver. Acho que já tá ali já. Nossa. A gente andou pra cacete aqui, velho. Ah, tá ali em cima. É logo depois daquela porta ali, se não me engano. Vem, filho. Vem que eu vou matar você. Só vira inútil. Aí vamos subir aqui. O portal tá ali. Tá. Acabou minha luz. Maravilha. Nossa. Que droga. Tenta pular ali. Aí. Consegui. Ah. Tá desolida comigo, né? Aí. Tá tudo escuro. Não tô enxergando porra nenhuma. Beleza, Creuza. Vamos falar com a menininha aqui. Beleza. Agora a gente tem uma sacola hidráulica, cara. Vamos ver com esse cara aqui. Tá. Vamos ver qual é que é do esquema aqui. Selo hidráulico. 50% de água de poças. Ah, tá. Isso aqui, galera. Eu consigo sugar mais água das poças. Isso é interessante. Eu vou pegar isso aqui. Beleza. Gastei pra cacete aqui. Os negocinhos lá que eu usava. Que eu uso muito, né? Tá, eu acho que eu vou pegar isso aqui também, galera. Perfuratron. Vem com o pai. Beleza. Acho que a gente já pegou o necessário. E agora tem mais um ponto ali que a gente já achou a caverna. Que vai dar mais uma habilidade pra gente, galera. Olha só que beleza, né? Mais uma habilidade. Agora a gente já tem dinamite. Falando nisso, eu vou comprar algumas dinamites aqui. A gente já tem dinamite. A gente já tem... O pulo de água. E a gente já tem a corrida também. A gente já tem várias habilidades legais já. E a furadeira, né? Tudo movido a vapor. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com o Steam World Dig. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, muito favorita. E pode dar a divulgação no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Pra receber atualizações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu deixo aí um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui! Fui! Fui!